Você deve pensar que eu sou estúpida Você deve pensar que eu sou uma fuga Você deve pensar que eu sou nova a isso Mas eu já vi isso antes Eu nunca vou chegar tão perto de você Mesmo quando eu quero dizer o mais para você Você está curtindo o CD volume 30 do Pancadão GD Sol Música 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 Pancadão GD Sol Música 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 Música